Oi, galera! Voltei, tá vendo? Bom, vamos lá agora para o nosso vídeo de revisão. Eu preparei, eu tinha colocado mais coisas, eu tinha colocado o Why e o Who's aqui juntos, depois eu resolvi tirar, eu falei, deixa eu gravar de novo. O Why e o Who's tá meio recente, né? Então, vamos ver primeiro aqui as coisas que estão um pouquinho mais no passado, right? Então, a gente vai fazer agora o nosso review, falando de perguntas, né? De formulação de perguntas em inglês. To be or not to be? Ser ou não ser? A frase mais, acho que a pergunta mais conhecida da língua inglesa, né? Que é essa frase do Shakespeare, que tá lá no Hamlet, que nem tá certa, né? To be or not to be? Ser ou não ser? That's the question, né? Essa é a pergunta. Então, vamos lá. Bom, gente, uma coisa que a gente tem que lembrar, quando a gente tá falando de perguntas em inglês, é que a maioria das perguntas em inglês, 99% das perguntas em inglês, elas dependem de verbos auxiliares que vão estar antes do sujeito, tá? Então, o verbo auxiliar, ele é essencial na pergunta em inglês. Nós vamos ver hoje os verbos auxiliares e o verbo to be. O verbo auxiliar, ele é um verbo que, por si só, ele muitas vezes não tem sentido. Mas, quando ele tá ali associado, né? Quando ele aparece numa frase, quando ele aparece numa pergunta, é porque ele tá ali auxiliando aquela frase, auxiliando aquela pergunta a sair da forma afirmativa. Verbos auxiliares, na maioria dos casos, né? Eles aparecem muito nas frases interrogativas e negativas. Alguns aparecem também nas frases afirmativas. Mas não são a maioria, não é tão comum assim. E o verbo to be? O verbo to be, ele é aquele que todo mundo acha que saiu da escola sabendo, até porque viu tantas vezes na escola, mas geralmente não domina tanto quanto pensa. O verbo to be, ele é um verbo super importante em inglês, porque ele exprime ideias muito importantes, que é a ideia de ser ou estar. E, além disso, ele também entra na formação de vários intempos verbais. Ele entra na formação da voz passiva, ele entra na formação de várias coisas importantes. Então, é importante conhecer bem esse verbo to be. Conhecer melhor do que a gente conhece. Conhecer acho que quase como a gente acha que conhece. Todo mundo acha que super conhece, entende do verbo to be. Então, os auxiliary verbs que nós vamos ver nessa revisão são o do e o does, que a gente usa no simple present, o did, que a gente usa no passado. O do, o does e o did, eles só aparecem nas frases interrogativas e afirmativas. Se ele aparecer numa frase interrogativa e negativa, se ele aparecer numa frase afirmativa, ele tem sentido e ele é o verbo fez, fazia. Mas, fora isso, é como auxiliar, ele só aparece nas frases interrogativas e negativas. O eu e o would. O eu é o futuro, simples, né? Eu farei tal coisa, eu irei fazer, eu irei viajar, eu viajarei. E o would é o condicional, eu iria, eu faria, eu viajaria, eu gostaria. Esses aqui são verbos auxiliares que aparecem, tanto na frase interrogativa, como na negativa e na afirmativa. Ah, então é tudo parecido? Não, porque a ordem é diferente. Então, a gente vai ver aí onde é que eles ficam. Na pergunta, né? Lembrando que hoje a gente vai se concentrar aqui em pergunta. Verbo to be, am, is e are, presente, as três formas do presente. Am para I, is para he, she, it e are para you, we, and they. O present continuous, né? Que é formado usando o verbo to be, nós vamos ver. E o going to, que também é usado com o verbo to be. Hoje a gente vai focar aqui no present continuous, ou seja, eu estou dando aula, estou gravando um vídeo. E no going to, que é para o futuro, né? Eu irei viajar no final de semana, eu vou comprar um tênis novo, planos para o futuro, going to. Depois eu faço um outro falando do past continuous, que a gente já até viu, e do. Eu ia fazer tal coisa que a gente vai ver agora na lesson five. E o passado, was the word of the verb to be, né? É a mesma coisa do, né? Então a gente vai dar uma olhadinha nele bem rapidinha, nem tá no slide. Então, começando pelo simple present, o do e o does. O simple present, ele tem, para um tempo verbal, dois auxiliares. O do, eu vou usar para I, you, we, and they. E o does, eu vou usar para he, she, e um que eu comi, não coloquei aí, it. Então, he, she, it. Does, I, you, we, and they do. Lembrando que eles aparecem nas frases interrogativas e negativas, tá? Eu vou focar aqui hoje nas interrogativas, nas questions. Então, a pergunta, né? A dúvida que surgiu mesmo, foi mais na questão de como é que eu, tendo uma frase, já uma resposta, como é que eu formulo uma pergunta? Então, vamos lá? Eu vou começar aqui. Essas duas frases, essas duas respostas, elas já começam com sim ou não. Então, elas caem numa categoria de perguntas que a gente chama de yes or no questions. A yes or no question é uma pergunta que ela já é formulada para ser respondida com sim ou não. Você estuda? Sim, eu estudo. Não, eu não estudo. Você limpa seu quarto? Sim, eu limpo meu quarto. Não, eu não limpo meu quarto. Então, a yes or no question, ela já é formulada pensando que a resposta vai ser yes or no. Por isso que ela tem esse nome. Em inglês, essas yes or no questions, elas sempre já começam pelo verbo auxiliar. Então, yes, she cleans the van. Yes, she cleans the van. Então, a pergunta é, does she clean the van? Teacher, por quê? Bom, porque pergunta em inglês, né, as perguntas usando os verbos auxiliares, essas yes or no questions, elas têm sempre mais ou menos o mesmo formato. Vou escrever aqui, tá? Ela começa pelo auxiliar verb. Deixa eu aumentar aqui, né? Tá pequena a letra. Tchú, 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 format. Here, 36. Acho que 36. Deixa eu botar maior assim. 48. Ok. Sempre ela vai começar pelo auxiliar verb. Depois vai vir o subject, que é o sujeito. Depois vai vir o verb. E depois vai vir o complemento, que eu vou chamar aqui de uma forma genérica de complemento, porque pode ser o objeto da frase, o objeto do verbo, pode ser um advérbio, né? Então, por que a frase, a pergunta ficou does she clean the van? Porque eu tenho auxiliar, does, o sujeito, she, o verbo, clean, e o complemento, the van. Uma coisa que a gente tem que lembrar quando está trabalhando com does, teacher, como é que eu vou saber que é he, she, como é que eu vou saber que é does? Bom, não é difícil, porque quando for does, o verbo termina com S. O verbo vem com S no final. E isso só acontece nas frases afirmativas da terceira pessoa do singular, do simple present. Então, o verbo limpar, clean, se ele está com S aqui, sinal de que eu vou usar does na pergunta. Quando eu uso does na pergunta, o verbo não ganha mais S, o verbo perde o S. Por quê? Tem um motivo, né? Tem uma lógica. O S está aqui para mostrar o tempo verbal, ele está aqui mostrando a flexão do verbo, está mostrando que esse verbo está na terceira pessoa do singular, do futuro simples. Ok? Se já tem o does fazendo isso na pergunta, então o S não vai fazer de novo. Ah, Tietchan, mas é opcional? Não é opcional. É errado colocar S em verbo na presença do auxiliar does. Não pode colocar. Ok? Então, does she clean the van? O does, então, fica sendo o meu auxiliar verb. É o does. O sujeito é o she. Está vendo? Depois, o verbo, my verb, clean, ele perde o S, é a pergunta, e o complemento, né? Que aí pode ser o objeto verbal, pode ser o adverbio, the van. Right? Então, a estrutura vai ser sempre essa. Para a pergunta, para a yes or no question, seja de presente simples, seja de passado simples, seja de will, seja de would, a estrutura da yes or no question é sempre essa. Você pode até anotar ela aí, porque eu não vou ficar colocando toda hora. Porque eu sou meio que digitar. Ok? Então, yes or no questions para do, does, will, would. Indeed, é sempre assim. Então, vamos fazer aqui de baixo. No, I don't study English on Mondays. O auxiliar vai ser mais ou menos, já é o mesmo que está aqui, já tem até aqui a colinha. Do, do, do. Vai ser do, do. Don't, que vem aqui. Quem é o sujeito? O sujeito aqui na pergunta é I. Mas vamos lembrar que quando você vai perguntar, você pergunta, né? Porque se ele falou, não, eu não estudo, você perguntou se você estuda. Então, sujeito vai ser I. E depois vai daqui para frente. O verbo, study, o objeto, English, on Mondays. Colocução adverbial. Então, ok? Vamos ver se eu acertei. Será, será, será. Do you study English on Mondays? Então, começando pelo fim. Ops, peraí. Ai, não, 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 não. Então, começando pelo fim. Deixa eu tirar assim, não sei se aparece para vocês, mas ele fica bem em cima do meu negócio. On Mondays, que é o meu complemento. Depois, o verbo, que é study. Desculpa, tem mais complemento aqui. Ops, volta daí. English on Mondays, que é o meu complemento. Depois, o meu verbo, que é o study. O sujeito, you. Eu sempre pego a cor errada. E o auxiliar, o auxiliary verb, que é o do. Ok? Bom, é isso aí. Agora, se você quiser anotar, pode ficar à vontade, ok? Não vou nem mandar isso aqui para vocês anotarem, tá? Porque anotar é bom, gente. Escrever ajuda a lembrar, né? Tem aí o caderninho de vocês. Continuando. O I'm on. A gente tem essas frases aqui. Nessas frases, não tem sim ou não na pergunta. E aí, dificulta, né? Porque se não tem sim ou não na pergunta, como é que faz para falar da resposta? Se não tem sim ou não na pergunta, então, na resposta, então, na pergunta tem um pronome, tem um pronome interrogativo. Vamos lembrar quais são? Deixa eu descompartilhar essa daqui para compartilhar o quadro. que eu não coloquei aqui as coisinhas. Eu ia ter colocado, né? Facilitaria, mas acho que a hora que eu tirei eu vou aproveitando eles também. Então, vamos lá para os pronomes interrogativos. quantos, what, que é qual ou o que, what, what, when, que é quando, where, onde, how many, quantos, how many, que mais, um, quatro, who, é quem, who, which, é qual, é um ou outro, qual, tem o why que a gente viu agora, eu tinha até colocado no, acho que é por isso que eu até tirei a página, o why, que é o que, é por que, o who's, que é de quem, eu acho que são esses, se tiver algum outro que eu não lembrei de colocar aqui, eu lembro quando eu for falando lá com vocês e vocês anotam, tá bom? Então, assim, vamos lembrar, what, é o que, when, é quando, where, é onde, how many, quantos, quantidade, who, quem, which, qual, quando você tem duas opções, why, por quê, e who's, de quem. Bom, agora que nós já lembramos, estamos aí com as memórias refrescadas, lembrando que aqui vocês mandam em mim, então, se vocês quiserem pausar, podem pausar. vamos dar uma olhada aqui para descobrir quais são os pronomes interrogativos que eu vou usar. Quando eu estava corrigindo o rumor que agora há pouco, eu falei, olha, quando você vai formular uma pergunta que tem um pronome interrogativo, alguma coisa você vai ter que tirar da pergunta. A mesma coisa, a mesma lógica, serve aqui. você vai olhar lá a frase, deixa eu ver, aqui fala o horário, então eu posso perguntar qual hora ela faz aquilo ali, tá vendo? Só que você tem que lembrar de tirar o horário. Bom, aqui, eu já sublinhei porque é isso mesmo que eu vou perguntar, né, quando, então, quando ela levanta, que horas, que horas ela levanta, então vamos lá, acho que até que horas que eu botei aqui, mas vamos ver se eu, é isso mesmo. Então, what time does Beverly get up? What time does Beverly get up? A estrutura aqui dessa frase, né, da frase interrogativa, quando ela tem um pronome interrogativo, gente, não é muito diferente da outra. A diferença é que no começo vai ter o pronome interrogativo. Então, começa com o interrogative pronoun, depois vai vir o auxiliary verb, depois vai vir o subject, e depois vai vir o com, não, o verbo, tá comendo o verbo, Daniela, o verb, e depois vai vir o complemento. Ok? Vamos ver se eu não esqueci de nada, porque vocês sabem que eu às vezes esqueço das coisas, não, está tudo aqui certinho, esse complemento que ficou show, complemento, pronto, isso aí melhorou. Bom, então, what time does Beverly usually get up? Vamos lá? Então, interrogative pronoun check, tem, qual é? What time? Auxiliary verb, tem auxiliary verb? tem, tem, subject, sujeito, tem, tem, tem sujeito, cadê o meu yellow here? Subject, não, aqui, ó, subject, Beverly, Beverly, e o verbo tem? tem, tem, tem verbo sim, que é o verbo get up, que é acordar, tá? Get up, não, get up é levantar, wake up, que é abrir os olhos, acordar. Teacher não tem complemento, o complemento nem sempre é necessário, tá? Nem sempre ele existe, tá? Tudo tranquilo. Steven listens to his new CDs every evening. Então, Steven listens to his new CDs, o Steven é bem velho, né, porque se ele é novo não existe, né, mas whatever. Steven listens to his new CDs every evening. Então, when, já que eu tirei aqui o every evening, when does Steven listen to his new CDs? Então, a pergunta começa com o pronome interrogativo, when, Steven, o does, meu auxiliar, o Steven é meu sujeito, subject, listen, é o verbo, e to his new CDs é o complemento. Agora, eu acabei de perceber que tem uma coisa errada aqui, vocês sabem me dizer o que é, não vou mentir para vocês dizendo que, ah, eu fiz de propósito, porque não, foi realmente um erro, mas ainda bem que assim que eu li, eu percebi. Agora, vocês sabem me dizer qual é o erro que tem aqui nessa frase? Hum? Hum? O listens, Dani, não tem S no verbo, se já tem does, o verbo não pode ganhar S. então o verbo tem que sair o S, tá bom? Aqui em cima eu acertei, aqui embaixo eu errei, mas foi bom ter errado, ela não foi de propósito, mas foi bom ter errado, para vocês ficarem com isso em mente, tá bom? Não esqueçam disso. Bom, se vocês quiserem, podem freeze frame, anotar, porque a gente agora vai passar para o próximo. Próximo, tempo verbal que a gente vai estudar hoje, que a gente vai rever hoje, né, como é que faz perguntas nele, é o simple past. O auxiliar do simple past é o did, e o simple past serve para falar de coisas que aconteceram no passado, coisas que aconteceram totalmente no passado, quando eu vou falar de uma coisa que aconteceu no passado, eu vou dizer quando aconteceu, né, então o did é o que eu viajei, viajei no fim de semana, ela comprou uma coisa, o simple past, aquele passado mais assim, né, então o verbo auxiliar que eu vou usar com ele é o did, e vamos lembrar, né, I saw James last week. No passado, gente, a gente tem duas situações com o verbo, quando ele está na forma afirmativa, ou ele está no passado regular, e ele vai ganhar D ou é D no final, ou ele é verbo irregular, e aí Deus é quem sabe como é que ele vai ficar, a gente tem que lembrar, tem que memorizar, tem que dar uma olhada ali nas listas, usar, né, decorar a lista, eu acho que não funciona muito, mas se você vai usando, vai incorporando os verbos no seu vocabulário, aí sim eu acho que funciona. Então, yes, I saw James last week, o só é passado de si, eu vi o James semana passada. Esse verbo, quando ele for para a pergunta, já que ele vai estar na presença do auxiliar, ele vai voltar para a forma normal dele, ele vai voltar a ser si. Então, did you see James last week? Está vendo? Olha lá a sua anotação, que eu tenho certeza que você anotou, né, que está escrito, ó, primeiro auxiliar, did, sujeito, you, verbo, si, James last week. Ok? Teacher, a pergunta, a resposta aqui é negativa, muda alguma coisa? Não muda nada, ela continua sendo yes or no question, então ela vai ter a mesma informação. No, he didn't meet his father yesterday. So, did he meet his father yesterday? No, he didn't meet his father yesterday. Cool? We went to Spain in June. We went to Spain in June. Então, eu vou fazer essa pergunta aqui, e repare, que não, não tem yes or no no começo, mas o que eu vou tirar, né, o que eu destaquei aqui para vocês, é to Spain, lugar, né, então, lugar, where? Where did you go last June? Para onde você foi, junho passado? We went, we, nós, porque you, tanto pode ser singular como plural, então, we went to Spain in June. it snowed last winter, no inverno passado, nevou, when did it snow? When did it snow? When did it snow? Aqui nessas frases, eu coloquei em uma, aqui foi de propósito, um verbo irregular em uma, e o verbo regular na outra. Então, we went, went é passado de go, ele é irregular, repare, na pergunta, ele volta para a forma base, ok? When did it snow? Snow. Esse aqui é irregular, tá vendo, ele ganha D no final, mas, na pergunta, na presença do verbo auxiliar, ele fica na forma base, lembrem disso que é bem importante, ok? Simple future, will, e conditional would, são os dois verbos auxiliares, o will, ele também é, tem um coleguinha que chama Shaw, que a gente não vai ir até no mérito, porque ele geralmente aparece abreviado, então não interessa, mas o will é para futuro, eu viajarei no fim de semana, eu farei tal coisa, eu estudarei bastante, nós, nós compraremos um carro novo, quem sabe um dia, é um futuro ainda meio incerto, é um futuro meio não muito definido, e o would, o would é para condicional, condicional, eu gostaria de comprar, eu iria para, para a praia, e por aí afora, tá bom? Uma característica do will e do would, é que eles aparecem nas frases, tanto afirmativas, quanto negativas, interrogativas, mas muda a posição, vamos dar uma olhada, yes, they will travel to Europe, na frase afirmativa, o will e o would também, porque eles são super parecidos, aparecem antes do verbo, tá? Então na pergunta, ele fica ali colado no verbo, antes do verbo, yes, they will travel to Europe, na frase negativa, ele cola ali no not, e também fica antes do verbo, agora na pergunta, ele segue aquele mesmo esquema lá do começo, que eu vou te perguntar, que você anotou, que eu tenho certeza que você é bom aluno, qual é mesmo? Primeiro vem o? Hã? Auxiliar, depois vem o? Sujeito, depois vem o verbo, e por último o complemento, isso aí, vocês estão craques. Então, will they travel to Europe? Will they travel to Europe? Yes, they will travel to Europe, algum dia eles viajarão, sim, para a Europa, o will é sempre um futuro, meio assim, um dia, lá para frente, meio indefinido, não é nada muito assim, planejado. No, you wouldn't look good in red, eu acho que você, não ia ficar bem, look good, é ficar bonita, ficar bem de vermelho. You wouldn't look good in red. Então, eu perguntei, would I look good in red? What do you think, guys? Would I look good in red? Eu fico bem, ficaria bem de vermelho? Sei, não gosto muito de roupa vermelha não, mas é bem bonito, né? Aham, agora, vem, duas perguntas, que vão precisar, de pronome interrogativo. I will study English. I will study English. E aqui, eu sublinhei o study English. Então, é uma atividade, você vai perguntar, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Então, o study English não vai aparecer. Mas, Tietchan, como é que eu faço para falar assim, o que você vai fazer? Aí, você vai usar o do, o do é o verbo fazer, assim, bem definido, sabe, geral. Então, what will you do tomorrow morning? Vamos ver se a estrutura está igual, eu falei para vocês que estaria, olhem aí na anotação de vocês. Primeiro, vem o pronome interrogativo, confere, what? Depois, vem o auxiliar, will, certo também. O you, sujeito, o do, o que você vai fazer? Se fazer genérico, né? E aqui, ainda tem um tomorrow, para um charme, né? Então, I will, what will you do tomorrow? O que você vai fazer amanhã? I will study English. Posso falar, Tietchan, I will study English tomorrow? Pode, também está certo. Ok? Agora, I would buy, e aqui está errado, tem um faltando um U aqui, tá, gente? Deixa eu dar uma consertadazinha, leve. O som é igual, igual, acho que é por isso que, às vezes, quando eu estou escrevendo, eu nem percebo que está errado. Buy, buy, ok? I will buy, I would buy, a dictionary, for my son. Ok? Então, I would buy a dictionary, to my son. Eu compraria um dicionário para o meu filho. Então, para o meu filho. O que eu vou perguntar aqui? Qual é o pronome interrogativo? hã? Who? Who? Corrível de agora, né? Mas, whatever. Bom, I. Who would you buy, e eu escrevi errado de novo, who would you buy a dictionary? Who would you buy a dictionary? E essa pergunta, ela é engraçadinha, assim, num certo sentido, porque tem uma coisa que acontece aqui, é, repara que depois do dictionary aqui, tem um to, né? E na pergunta não tem. Em inglês, né, houve, por muito tempo, e de certa forma ainda há, uma, um preconceito muito grande quanto a terminar perguntas com a preposição. Eles têm até o nome para isso, a dangling preposition, como se a preposição está ali pendurada. Então, eu poderia dizer, who would you buy a dictionary to? Para quem? Aí teria a preposição, né? E para nós que somos brasileiros, a gente ficaria bem mais feliz, bem mais satisfeito, porque essa pergunta fica parecendo que ela está faltando alguma coisa. Who would you buy a dictionary? Cadê o para? O para não existe, porque em inglês, o para só pode ficar depois do objeto, né? E como não se termina a pergunta com, com preposição em inglês, isso não é considerado bacana. Mas vocês podem encontrar, né, numa língua mais, quando o negócio é mais informal, assim, é comum aparecer, mas no inglês mais formal, num texto escrito com mais cuidado, isso não vai acontecer. Bom, então fica subentendido que tem um para ali, mas ele não aparece, o to não aparece no final da frase, porque não fica essa preposição aí, voando no vento. Então, who would you buy a dictionary? I would buy a dictionary to my son. Vamos ver se tem tudo aqui. O who, pronome interrogativo, confere, auxiliar, would, you, que é o sujeito da frase, buy, que estava escrito errado, agora está certo, Buy, comprar, e o complemento, a dictionary. Ok? Bom, a gente já viu o do, does, o did, o will, e o would. Agora a gente vai ver o verbo to be. Bom, se vocês quiserem fazer uma pausa aqui, para, né, pensar, para, já vou propor aqui o exercício, que é o mesmo que eu vou propor lá no final, tá bom? Eu quero que vocês façam duas perguntas, de cada auxiliar, que eu mostrei para vocês, tá? Não precisa fazer a resposta, eu quero que façam somente as perguntas, usando o vocabulário das lições, que a gente já viu, do Speed One, do Speed Two, faz as perguntas, e manda para mim. Pode digitar e mandar, ou pode tirar uma foto, e mandar também, tá bom? Se você quiser parar agora, né, dar uma respirada, e fazer essas perguntas, duas com do, duas com does, duas com did, duas com will, duas com would. Vai lá e faz, tá bom? Eu vou corrigir, e vou devolver para vocês. Right? Se você, né, quiser parar por aqui, e retomar esse vídeo outro dia, pode, mas eu vou continuar, né, porque assim, se a minha internet ajudar, eu já subo logo o vídeo, e aí já, né, eu não fico com débitos com vocês. Vamos lá. Agora, nós vamos ver o verbo to be, que é um verbo que todo mundo super acha que sabe. Então, verbo to be, conjugação do verbo to be no presente. I am, you are, he, she, it, is, we, you, and they are. O verbo to be, ele não só expressa uma ideia bem importante, como ele, é, entra na formação de vários tempos verbais, e ele tem uma característica muito peculiar. Quando tem verbo to be na frase, é com ele que eu faço as perguntas, e é ele que eu coloco na negativa. A presença do verbo to be me desobriga, eu não posso, não preciso usar um outro auxiliar. Vai ser o verbo to be que vai ser o auxiliar. Ok? Teacher é opcional, não é opcional. Se o verbo to be está na frase, é com ele que eu vou formar as perguntas. Ok? Bom, Ednalva is busy today, busy, ocupada, cheio de coisa para fazer. Então, sim, a Ednalva está ocupada hoje. You know, Erika isn't disorganized. A Erika não é disorganizada, nem um pouco. A Erika é super organized. Como é que eu faria essas perguntas? Então, is Ednalva busy today? Is Erika disorganized? Então, is Ednalva busy today? Yes, Ednalva is busy today. Is Erika disorganized? No, Erika isn't disorganized. Reparem na estrutura, tá? E a estrutura aqui, ela vai variar um pouco mais, mas ela, na verdade, basicamente é sempre a mesma coisa. A diferença é que nos outros lá vão entrar uns verbos, mas enfim, vamos lá. Vamos começar por aqui. Então, começando, qual é que é a estrutura das perguntas quando tem o verbo to be da frase? Quando o verbo principal da frase é o verbo to be. A gente vai começar por ele, verbo to be. Depois vai vir o sujeito. e depois vai vir o complemento. Teacher não tem diferença nenhuma. Na outra também era sujeito e objeto. Era verbo auxiliar e objeto. Verdade. Mas na outra sempre tinha um outro verbo principal. E quando é só verbo to be que tem na frase, vai ser só verbo to be que vai ter na pergunta, tá? Então, prestem atenção nisso. Se tem outro verbo na frase, é presente. A não ser que seja o into, a gente vai ver lá. Mas se é verbo to be, então eu estou, eu sou, eu, né? Então vai ser só ele na pergunta. Vamos ver isso? Verbo to be is subject edinalva busy today. Complemento. Alright? Verbo to be is subject Erica disorganized. objeto complemento. Alright? Da me estou até o susto. Bom, da mesma forma, quando eu tiver uma pergunta que não for sim ou não, que for uma, que tiver o pronome interrogativo, vai ser igual. Então, my new dress is black, the capital of Portugal is Lisbon. Então vamos lá? Como é que eu faço essa pergunta? Bom, aqui eu sublinhei, né? Deixei para vocês a cor. Então, eu quero perguntar que cor? Qual a cor? Ups, peraí, não estou botando isso agora, não. Então, what color what color is your new dress? Reparem, gente, que nas perguntas, quando eu tiver pronome interrogativo, pronome adjetivo possessivo, ele vai mudar, sujeito vai mudar, vocês têm que prestar atenção nisso, tá? Então, what color is your new dress? My new dress is black. What is Portugal's capital? Olha só o genitive case. What is Portugal's capital? teacher, mas o Lisbon é lugar, não pode ser where? Até que não fica errado, né? Onde é a capital? Mas, não, porque a capital de Portugal é em Portugal. Where é onde? Não fica muito bacana, né? Então, capital, qual? Qual é a capital? What is Portugal's capital? Ok? Então, auxílio, aqui, a estrutura é, interro, meu neto acordou, hello, interrogative pronoun, ele estava dormindo antes, depois vem o verb to be, depois vem o, não tem verbo, não, então vem o complemento. Não tem verbo não, né? Já tem verbo to be. Verbo to be é todo verbo que você precisa. Vamos ver lá? Se eu, né, não fiz nenhuma bobagem, não é coisa que, né, não pode acontecer, às vezes pode acontecer, um deslize aí da mãozinha. Então, interrogative pronoun, check. What color? What? Verb to be, tem também, ó, is, is, e, last but not least, o complemento, olha aqui, tá vendo? Tudo certinho, né? Muito bem. bom, e agora a gente vai ver o present continuous. O present continuous, ele é formado com o verbo to be, no presente, e o verbo principal com ing. Ele serve para perguntar o que está acontecendo no momento da fala, né? Então, eu estou fazendo aula, eu estou estudando, eu estou trabalhando, é aquele momento ali em que, né, você está falando o que está acontecendo naquele momento. na hora de formar o verbo to be, o verbo to be, o present continuous, a pergunta, a gente vai continuar com a mesma dinâmica, o verbo to be, ele vai pular para antes do sujeito, mas a diferença é que, como tem esse verbo aqui, a frase vai ter verbo, e esse verbo vai estar sempre com ing. Na verdade, o que acontece é só a mudança de posição do verbo to be. Com o verbo que já está aqui, que já está, né, flexionado com ing, você não vai fazer nadinha. Então, no, they aren't studying today, a pergunta foi, are the boys studying today? Are the boys studying today? No, they aren't studying today. Yes, he's having English classes at night. Is Edinaldo having English classes at night? Yes, he's having English classes at night. Então, como é que fica a estrutura dessas perguntas? Elas começam, essas aqui que não tem pronome interrelativo, com o verbo to be, depois vem o sujeito, depois, vem o verbo com ing, igualzinho ele estava na frase original, depois vem o complemento, eu estou botando isso com pergunta, ok? Então, verbo to be, sujeito, verbo com ing, complemento, sempre igualzinho que nem, right? Vamos lá? Verbo to be, tá aí? Are you there? Já vou te dar, meu amor. Verbo to be, sujeito, 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 tem, tem, olha aí de novo, azul e vermelho, em sua homenagem. Vou ter que quebrar agora, porque vai ter que entrar outra cor. Bom, vou dar um azul mais claro, tá bom? Para não sair demais da paleta aqui. Verbo to be, verbo to be, verbo com ing, ing, tá vendo? O verbo não perde o ing, e, por fim, complemento, right? Então, is, Edinaldo, having, English classes at night, verbo to be, is, sujeito, Edinaldo, verbo com ing, having, e o complemento, right? Bom, e se a pergunta não for uma pergunta com ing? Vamos, não for uma pergunta yes or no, se tiver pronome interrogativo. Vamos ver lá. Isso aqui eu não botei para colher, enfim, mas tudo bem. All the teachers are traveling to Japan. All the teachers are traveling to Japan. Então, to Japan. Estão indo para onde? Para o Japão. Para onde? Where? Ok? The boys are wearing blue jeans. Jeans. Então, a pergunta é what? What? O que? O que que eles estão vestindo? Vamos dar uma olhadinha aqui na estrutura. Estrutura não vai mudar, vai continuar sendo pronoun, interrogative pronoun. Puxa. Interrogative pronoun. Depois vai vir o subject. Depois vai vir o... não? Não? Oxe, tá crazy? Interrogative pronoun. Depois vai vir o verb to be. Depois vai vir o subject. depois vai vir o verb with ing. Ok? E depois vai vir o complemento, se tiver. All right? Então, interrogative pronoun, subject, verb with ing. Interrogative pronoun. Então, where? Na primeira, what? Na segunda. Verbo to be. Are. Subject. The teachers. The boys. E verbo com ing. Verbo with ing. Travelling. Wearing. Ok? Próximo. E eu acho que é o último. É o going to. O going to é um jeito de falar de futuro. Que é mais específico do que o will. O will. Eu falei agora, pô. Ele é um futuro assim. Ah, eu vou fazer tua coisa. Não é muito certo o dia, nem a hora, nem o momento. Nem se eu vou fazer mesmo. Mas eu farei. O going to já implica em planos, né? O going to, ele é usado quando você quer falar de planos para o futuro. Então, você vai ter o verbo to be, o going to e outro verbo. All right? Yes, I am going to wear these shoes to the party. I am going to wear, vestir, usar, these shoes to the party. No, he isn't going to make pizza tomorrow. Bom, aqui já tem dois verbos, né? E ainda tem o verbo to be. Como é que fica a estrutura da pergunta? Com o verbo to be, não acontece nada de muito diferente. Ele pula para antes do sujeito. O restante da frase fica igual. Então, ó. Na pergunta. Começa com o verbo to be. Sujeito. You going to wear these shoes to the party. Vamos ver mais um. Is Domingos going to make pizza tomorrow? Vai fazer pizza amanhã? Domingos, no, he isn't going to make picture tomorrow. Porque tomorrow tem aula de inglês. Então, não. Terça-feira não é dia de fazer pizza. Então, vamos lá. Vamos ver como é que fica a estrutura da frase. Pô, a avó já vai te dar, tá bom? Então, a frase começa com o verbo to be. Lembrando que essa aqui é uma yes or no question. Depois vai vir o sujeito. Depois vai vir o going to. Depois vem o verbo. E depois vem o complemento. Ok? Então, verbo to be, sujeito, going to e complemento. Parece que fica mais difícil. Na verdade, tem mais coisas para lembrar. Mais elementos na estrutura. Mas a ideia é a mesma. Quando tem verbo to be, na formação da pergunta, ele pula para antes do sujeito. O restante da frase fica igual. Você tem que lembrar de trocar um possessivo, né? Que vai transformar e vai virar you're. Se for, né? Dependendo, né? Se for you, vai virar... Não, you não muda. Se for you na pergunta, vai ser I na resposta e vice-versa. Então, é isso que você tem que lembrar. Mas o restante fica igual. A estrutura também é sempre a mesma. Verb to be, is, ou are. Aqui em cima é are, embaixo é is. O sujeito, you, que é aqui embaixo é domingos. O going to, you verb, where, make. E o complemento, pizza, tomorrow this should be for the party. Ok? E se for uma frase em que uma pergunta onde eu vou precisar usar o pronome interrogativo, teacher, como é que vai ficar? Vamos descobrir. My brothers are going to watch TV on weekends. Então, on weekends, no fim de semana. Então, perguntei com when. When are they going to watch TV? When are they going to watch TV? My brothers are going to watch TV on weekends. Vou olhar aqui primeiro a pergunta. You are going to study for your test tonight. You are going to study for your test tonight. Então, study for your test é uma ação. What? O que? What am I going to do tonight? O que eu vou fazer hoje à noite? O que eu vou fazer hoje à noite? Eu tenho uma reunião hoje à noite. O que você vai fazer hoje à noite? You are going to study for a test tonight. Então, o que acontece aqui é... Eu vou ter o interrogative pronoun. Depois o verb to be. Depois o sujeito. Depois o going to. Depois o verbo. E por fim o complemento. Ok? A estrutura vai ser sempre essa. O que vai mudar são os elementos. Você vai usar outro interrogativo, outro verbo to be, dependendo do sujeito. Porque o verbo to be varia de acordo com o sujeito. Going to, verbo e complemento. Right? Bom, acho que foi isso que eu coloquei aqui. Acho que o restante eu tirei. Acho que até o verbo to be no passado que eu tinha colocado eu tirei também. É, melhor. Porque senão o vídeo ia ficar muito longo e é muita coisa para fazer de uma vez só. Então, agora... Se você deixou para fazer tudo agora, você pode ir lá formular para mim duas perguntas usando do, duas perguntas usando das, duas usando did, duas usando eu e duas usando o would. Com o verbo to be, você vai fazer também duas perguntas, mas com cada tipo. Uma, duas perguntas com o verbo to be somente. Duas perguntas com o verbo to be ali no present continuous, né? Formando o present continuous. E a terceira com o verbo to be formando o immediate future, que é o going to. Alright? Então, faz lá, manda a pergunta, eu vou corrigir e depois devolvo. Esse vídeo vocês podem deixar para assistir na quinta, podem assistir em duas vezes, né? Porque é bastante coisa para rever. Então, vai ali até a parte dos auxiliares, né? Faz, faz as perguntas, me manda. Depois vai ali até a parte do verbo to be, me manda. Alright? Então, that's it. See you tomorrow, que é June 29th, né? Que amanhã é São Pedro, tem aula. See you and enjoy your Monday evening. Yeah, só tem a Monday evening. Your Tuesday. I hope you have a great Tuesday. Bye-bye, guys. See you.